Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Quer ter acesso ao meu curso totalmente gratuito e online? Vou deixar a descrição aqui para vocês. E vou deixar também um modelo de recurso para você entrar aí contra essa questão. Considere uma progressão aritmética de razão R tal que A₁ igual a R igual a 1 sexto. Nestas condições, considerando a matriz definida por A, essa daqui, qual é o valor do determinante da matriz A? Perceba então que eu tenho que descobrir quais são os elementos desse determinante. Então a gente tem o A₆ e o A₆ é A₁ mais 5 vezes a razão. Então o A₆ é igual, o A₁ é 1 sexto, mais 5 vezes a razão que é 1 sexto. Então isso aqui vai resultar em 6 sextos. Portanto, o elemento A₆ vale 1. O A₆ vale 1. Vejamos agora o A₆. Ora, o A₆ é A₆ mais 1 razão. O A₆ é o A₆ mais 1 razão. Então a gente tem o A₆, é a mesma coisa que o A₆ que é 1, mais 1 razão que é 1 sexto. Então o A₆ seria 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, sobre 6. Então o A₆ é 7 sextos. Então o A₆ é 7 sextos. Vamos agora para o A₂. Então A₂. A₂ seria a mesma coisa que A₁ mais 11 vezes a razão. Então A₆ é igual ao A₆, que é 1 sexto, mais 11 vezes 1 sexto. 11 mais 1 dá 12 sextos. Então aqui seria o equivalente a 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 equivale a 2. Finalmente, a gente pode calcular o A₆. O A₆ seria a mesma coisa que A₂ mais 2 vezes a razão. Então o A₆ seria a mesma coisa que o A₂, que é 2, mais 2 vezes 1 sexto. Se eu tirar o MMC aqui, vai dar 6 vezes 2, 12. 12 mais 2 dá 14. Então o A₆ seria equivalente a 14 sobre 6. Dá até para eu dividir por 2, que seria equivalente a 7 terços. Bom, então bora lá, gente. Se eu resolver agora o determinante solicitado, eu obterei o seguinte. O determinante solicitado seria o A₆ vale 1, o A₷ vale 7 sextos, o A₂ vale 2 e o A₄ vale 7 terços. Se eu fizer a multiplicação aqui na diagonal, eu obterei 7 terços e para o lado de cá é menos 2 vezes 7 sextos. Então vai dar 7 terços menos 7 terços. E 7 terços menos 7 terços é zero. Nem dá para assinalar o gabarito aqui. Então, sei lá, vamos assinalar D, qualquer um. Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar o recurso aqui, o modelo de recurso aqui na descrição. E caso você queira aproveitar, fique à vontade.